Tem um vídeo de reclamação, vamos ver o que está acontecendo lá? Pode soltar. Santana, pois não, o que está acontecendo? Boa noite, Neto. Estamos aqui na Praça Bortolovite. Eu gostaria que você mostrasse aqui no Piracicaba agora essas três árvores que estão condenadas. Ela pode cair em cima de uma pessoa. Além disso, Neto, são três árvores que poderiam ser tiradas e depois a gente vai plantar, não só três, a gente vai plantar quatro, cinco, até seis árvores aqui, melhor do que essas daqui. Mas essas estão em perigo a cair em cima das pessoas. Então eu gostaria que você mostrasse no vídeo reclamação para que fossem tiradas essas árvores aqui. Olha, a praça está tudo bonitinha, mas só que essas três árvores aqui não deixam o pessoal vir aqui na praça. Olha, além disso, ela está fazendo tudo, está erguendo toda a calçada aqui da praça. E está muito difícil para a gente tirar essa árvore aqui. A gente não pode mexer, né? Tem que primeiro chamar o responsável da secretaria. CDMA, está certinho. Olha, três árvores ali ao lado do banco, gente. Banquinho da praça, o pessoal senta para conversar, bater um papo no final da tarde. Olha lá como é que está. Olha, três árvores já estão condenadas, dá para ver, totalmente seca. A do fundo lá, está vendo? Ele mostrou muito bem. Totalmente condenada. Essa daí, então, só tem o toco. Mas o toco é pesado. Olha lá, ela acaba ali. São três árvores que estão totalmente secas ali na praça, próximo da igreja, em Santana. Tem que ser retirada, porque ali senta muitos idosos para conversar no banco. É uma praça muito usada pela comunidade. Não pode ter essas árvores. E se cair, vai machucar. Porque é uma árvore pesada, para o tamanho do tronco. Essa daí não tem mais nada, só tem ela. Dá uma olhada nisso aí. Totalmente seca. Agora vem a época de chuva. O chão fica fofo. E é perigoso cair. Vem vento, meu amigo. Como é que fica? Olha, encaminhamos, então, até a CDMA, a Secretaria de Meio Ambiente, para realmente ir até o local e arrancar. E foi que ele falou, tira essa, planta mais seis. Não tem problema. Mais árvore que dê segurança. Não essa que os moradores ficam com medo de sentar no banco. Bate o vento, sabe? Vai machucar e vai machucar mesmo. Está certinho a reclamação. Encaminhamos, então, até a Prefeitura, aguardando a resposta do CDMA, para resolver esse caso em Santana. É o vídeo reclamação. E aí E aí E aí E aí E aí